Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto nos estudos da B3 em São Paulo. Nesta semana vamos falar sobre privatização. Na semana passada o governo Temer anunciou um plano de concessões de 57 ativos. Eu considero o plano bem-vindo sim. No momento em que a economia brasileira demanda mais eficiência e que o Estado está quebrado, precisando de recursos, é hora sim de atrair a iniciativa privada, por exemplo, para o setor de infraestrutura. Qual deve ser o papel do Estado nesses leilões? Na minha opinião, o papel de regulador. É o Estado quem vai estabelecer as regras do jogo. Caso contrário, se você deixa a iniciativa privada fazer o que quiser, nem sempre o resultado final será positivo. Então, sim, dependemos de um Estado regulador e principalmente de agências reguladoras eficientes e bem aparelhadas. Não confunda aparelhamento com apadrinhamento político. Nada disso. As agências precisam ter técnicos competentes e sem indicações políticas. Terceira pergunta. Deve haver alguma restrição ao capital privado? Em princípio, eu diria que não. Mas me preocupa, por exemplo, uma invasão chinesa no setor de energia. Será que é bom para o Brasil ter tanto player chinês no mesmo setor? Talvez não. De novo, cabe aqui o Estado estabelecer as regras e colocar limites para cada um dos setores. E, por fim, a privatização da Eletrobras é correta? Eu diria que sim. Iria além. Por que não debater privatização de Petrobras, privatização de Banco do Brasil, da Infraero? Por que o Brasil precisa ter uma estatal para administrar aeroportos? Eu não vejo sentido. Eu acho que você deveria fazer não só a concessão dos aeroportos, mas também a privatização da Infraero. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho